Vou tentar passar rápido Aqui é a parte dos funcionais Mas também tem cadeira de treino Ali é a recepção Tem 50% nas bebidas Isso aqui tudinho é esteira Até lá o final Aqui também é esteira Só que também tem aquelas escadas ali Deixa eu ver se tu consegue ver As escadas Tem mais esteira Ali é um dos cofre Certo? Essa parte aqui É a parte que eu te falei das cadeiras Essas salas aqui É do bronzeamento artificial E parece que tem sauna Se eu não me engano Aqui é as cadeiras do massagem E aqui é As hidromassagens Dos dois lados Tem controle, tem televisão Para você usar também Pronto, aqui começam os treinos Está vendo? Várias máquinas Você anda muito Porque são muitas máquinas Aqui, ó Todos os tipos de peso Tudo organizado Por numeração Que à noite Às vezes não tem esses pesos Alguns pesos Ó, isso aqui também As partes Ó, ó Tudo por Dizeno Tamanho Tá vendo? 40, 30 Gostei Ó, as máquinas Ó Essas máquinas Aqui é o que tinha no Brasil Ó, essa máquina aqui Não quer usar E às vezes está cheia A Igor está ligando aqui agora Mas eu vou Eu vou parar aqui E vou te mostrar outra parte depois Aqui é as máquinas de alugamento Isso aqui, ó Explicando vários treinos Que você pode fazer Com as bolas Com as cordas Agora eu vou me piso Com as cordas Tá no meu treino Ele é abdominal Tem mais pesinho aqui Esse espaço é bem espaçoso Tudo tem Cada canto tem isso aqui Pra você limpar Os equipamentos Aliás As coisas Pra se deitar em cima Isso aqui É o que eu te falei Que passa na televisão É um extremo A Ana ali Tá marcando o segundo Alguém acionou É um de quatro Tá dizendo Você pode se guiar Por isso aqui Se não souber Algum treino Pra fazer E aqui Esse negócio Que eu tinha te mostrado Dos cofres Você mesmo Põe a sua senha Sabe? Ali, ó Bem grandão Aí Eu também te mandei Aquelas fotos lá É dentro do banheiro Tem chuveiro Lá dentro Aqueles que tem amarelo Uns bancos amarelos Ali é o banheiro E atrás É o cofre também Pra guardar Até bolsa grande